Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui com a Vera Lúcia, né meu amor, minha luta Ela tá beijando comigo Meu Deus do céu, eu não acredito que você fez isso comigo, Vera Pelo amor de Deus, toda vez que faz uma voz fofa com ela, ela se mija Você não aguenta fofura com você, Vera Lúcia Você não aguenta pessoas sendo fofa com você, né meu amor, você não aguenta não E é o seguinte pessoal, hoje eu decidi trazer a Vera Lúcia pra gente fazer um ASMR Só que, no caso, ela que vai fazer o ASMR junto comigo, né Eu vou começar o ASMR por ela, porque ela é um pouco impaciente Ah, ela não bela minha boca, ela botou só a boca da minha boca Então vamos lá fazer o nosso ASMR, né Verinha? Mas antes, gente, de começar esse vídeo, já deixa seu like aí embaixo Já se inscreve no canal pra não ficar por fora de nenhum vídeo Ativa as notificações, as redes sociais que estão aí na tela, meu Instagram, me segue lá Não sei se você sabe, Vera, mas você sabia que quem não dá like no vídeo O cachorro foge de casa, Vera, e você sendo cachorro, o que você acha disso? Responde Linda Então, por favor, já deixa seu like pra você não repetir de ano E se o cachorro não fugir de casa, né Se previna aí, gente, pelo amor de Deus Eu vou ligar o microfone aqui, que no caso o microfone se chama meu celular Porque eu sou pobre Olá Olá, sincroniza aí, rebertinho Eita, lasqueira Tira aqui o celular Vai Começou o ASMR Vera, você quer começar como? Você quer começar com ração ou com água? Escolha Por favor, escolha alguma coisa Acho que vamos começar com um pouco de água Eu não sei se ela vai querer beber, porque ela é chata Vai, bebe água Vai, bebe água Não quer mais E é o seguinte, gente Como a Vera já bebeu água Agora chegou o momento da ração Vera, você está preparada pra ração? Depois tem petisco, hein, de sobremesa Não 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 Ela é muito obediente, gente Ó Não Pode comer Pode comer Vera, calma Era pra ser fofo Meu Deus do céu Ela nem mastiga, gente Mastiga, Vera Por favor É por isso que você vomita Fica engasgado Gente, ela não mastigou Ela não mastiga a comida Vera, eu estou muito decepcionado com você É por isso que você passou mal E foi pra emergência naquele dia Agora a gente vai beber um pouco de água Né? Pra refrescar a garganta Não tem mais comida, Vera Pelo amor de Deus, não Entende? Eu acho que ela quer fazer um ASMR com a vasilha, vai Você quebrou? Meu Deus Estão escutando Que som foi esse que você fez, Vera? Você quer vomitar? Espero que não Vou ter que jogar a vasilha no lixo, gente Que merda Quem aqui quer petiscos? Quem quer petiscos? Tá bom Ela quer continuar na vasilha, gente Eu não posso evitar Ai, você está comendo, né? Miserável Não pode comer vasilhas Eu achei que você só estava mordendo Ai, salafraia Eu vou lá buscar petiscos Pra Vera Comer Me lambe aqui Pra ver se faz zoada, vai Me dá uma lambida Eu trouxe agora Alguns mimos Pra Vera Lúcia Que eu trouxe petiscos Gostosos E deliciosos Tá, Vera Lúcia? E ela vai escolher Qual que ela quer comer primeiro, tá, gente? Porque ela que manda em mim Qual dos três você quer? Tá bom Ela já escolheu Ela quer esse daqui, ó É o que ela mais gosta Ouçam o som do plástico Agora vamos comer, Vera Lúcia Tá preparada? Vamos lá Ai, caiu na minha perna Ela faz uns sonhos estranhos Parece que vai vomitar Agora vamos pra outro petisco Minha filha linda Com meu coração Qual desses dois você quer? Tá, ela quer o de carne Por isso que eles ficam comendo a comida E com ânsia de vômito Vamos lá, Vera Vem comer Já engoliu? Meu Deus do céu Ela é muito desesperada Por comida Vou te dar mais um pedaço Calma Vai, come E agora vamos pra último petisco, Vera Lúcia Tá bom? Gente, já vai deixando o like Porque se esse vídeo der muito like Eu trago ela pra comer frutas Essas coisas Pra ser bem gostoso dela E ser ouço Último petisco, tá? Não Pode comer Vai, pode comer agora Vai, Vera Come, eu acredito em você Só não se engasgue, por favor Assim você quebra os dentes, minha filha Que biscoito do estado de peste Limpa minha mesa, por favor Lambe tudo Gente, e esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa seu like Deixa muito like Pra eu trazer a Vera de novo Fazendo outro ASMR, entendeu? Grande beijo pra você E até o próximo vídeo Vamos ver se ela vai querer água agora, vai Muito fofa, meu Deus Tchau, gente Dá tchau, Vera Tchau, pessoal Blah, blah 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 Obrigado.